A equipe terminou o treinamento de ontem, iniciamos o treinamento no 4-4-2, depois terminamos o treinamento com 3 zagueiros, liberando mais o Simão. A equipe iniciou o jogo com o Thiago, o Simão, o Juninho, o Gaúcho, o Pleto, o Eusébio, o Rogério, o Erandir, o Zé Eduardo, o Ney e o Oswaldo. O Matheus foi um dos dois destaques do treinamento, fazendo dois gols. O Léo Jaime jogador de velocidade e que também não está na relação. Por que não o Matheus e também o Léo Jaime irão para essa viagem? Lá é um campo mais reduzido, um campo mais fechado, um campo que é muito jogo aéreo, o tempo todo jogo aéreo. Nós já temos o Oswaldo, jogador de velocidade, nós temos o Rinaldo, aí você tem que optar. Não adianta você levar jogadores com as mesmas características. Ou você leva o Rinaldo ou você leva o Matheus, ou você leva o Matheus ou você leva o Léo Jaime. Então não dava para você optar pelos três jogadores. Você tem o Adail, que é um jogador mais de área. Você tem o Rinaldo, que é um jogador mais do lado, com as mesmas características de Matheus e Léo Jaime. Então foi por isso que nós optamos pelo Rinaldo. Bom, Alberto, você venceram esses dois jogos. Você também tem até medo, depende de algumas combinações. Mas será na tua vida, na tua trajetória como técnico, o maior momento, a maior vitória é sua, se isso acontecer em Matheus e Léo? Claro que é o nosso objetivo também. E você trabalha com isso na aposta? Sem dúvida. Eu acho que é... A cada jogo, para treinador, jogador de futebol, as pessoas que trabalham no futebol sabem que cada jogo é um desafio, e cada jogo é uma superação que você tem que buscar e nós vamos buscar nesse jogo essa superação para que nós realmente possamos sair de lá com os três pontos. É, acho que é uma oportunidade extra para mim. Agradeço ao professor, agradeço pela confiança que ele vem mostrando. Ele vem sempre conversando comigo, me incentivando. Isso é a verdade. Eu tenho o chapéu com o professor Heriberto, mesmo precisando dos outros meus companheiros, que estão brigando como eu para uma posição, ele sempre vem me incentivando, mandando trabalhar forte, firme, que um dia ele poderia precisar de mim. E hoje, ele já confirmou, graças a Deus, que eu vou estar com o Eduardo Osvaldo para esse jogo. Eu espero poder corresponder dentro de campo, essa confiança que ele está tendo, não só ele, como a toda a equipe, toda a diretoria da minha pessoa, não nem para ele. Eu espero poder, quem sabe, marcar o gol, um ou dois, ninguém sabe, jogo lá, é assim, surge a oportunidade, você sempre tem que ir lá, firme lá para marcar. Eu espero poder ajudar a equipe. Você sempre fez o seguinte, é um joguinho de pequeno, a grande oportunidade está sendo dada no último grande, no migrante, o futebol brasileiro contra o Fortaleiro. E esse jogo para você é um jogo, digamos assim, da tua alta afirmação como profissional, como grande atacante para o futebol brasileiro? É, digamos que sim. Cada jogo, eu procuro assim, cada jogo é uma história diferente para mim, e é um jogo decisivo na minha vida. E esse não é diferente, esse é mais uma oportunidade que eu tenho, e já que eu falei no passado, a equipe pequena sempre passei mesmo. E esse jogo, para mim, é diferenciado. Por ser um jogo decisivo, a gente não pode pensar em outro resultado, a não ser a vitória, e eu, por ser optado, o pessoal optou pela minha pessoa. É um jogo muito decisivo para mim, e eu liberteço a confiança dele, e espero poder atribuir, atribuir a ele a torcida que vem incentivar. Agradeço também aos torcedores que ontem compareceram aqui, que é um incentivo maior. Estou muito feliz, feliz mesmo, de coração.